Olha, quando a gente fala assim, ah, eu acordo cansada, parece que eu carreguei pedra a noite toda. Ou então, a gente ouve as pessoas falarem, eu tô estressado. Será que o estresse, ele traz cansaço ou será que são duas doenças distintas? Pra gente falar sobre isso, a gente recebe mais uma vez, doutor Ciro Massi, que é médico orto-molecular e também psiquiatra. Seja muito bem-vindo, como vai? É um prazer tê-lo aqui sempre, viu? Obrigada. E também, doutora Fernanda Granja, que é nutricionista. Como vai, Fernanda? Tudo bem. Tudo bom? Tudo. Quer dizer, a gente tem que pensar primeiro que são dois momentos completamente diferentes da vida, né? Mas bastante interrelacionados, trava-língua, interrelacionados, se fosse treinar. Olha, vamos tentar comparar a vida com andar de bicicleta. Andar de bicicleta? Andar de bicicleta. Quem tá andando de bicicleta, tá equilibrado? Tá, porque senão ele caía. Sim, sim e não. Porque senão ele caía, mas ao mesmo tempo ele tem que recuperar esse equilíbrio o tempo todo. Ah, sim, isso sim. É porque era automático, né? Isso. Você perde o equilíbrio, volta pro equilíbrio. Perde o equilíbrio, volta pro equilíbrio. Isso é viver. Então, na verdade, a gente pode comparar tanto o estresse quanto a fadiga com andar de bicicleta. Eu posso andar de bicicleta de uma maneira leve. Você sabe essas pessoas que andam o dia inteiro, oito, oitenta quilômetros, trinta quilômetros. Nossa senhora, invejável. Invejável. Eu não consigo. Nem eu. Mas enfim. E tem outras pessoas que se cansam muito fácil. Tem também as pessoas que se desequilibram nessa bicicleta e tem um esforço tremendo pra carregar. Então, quando eu tenho um desequilíbrio, uma tentativa de voltar ao equilíbrio, eu chamo isso de estresse. E o cansaço, o cansaço mesmo, a minha perda de energia, toda a energia que eu gasto pra me manter em cima da bicicleta, eu chamo de fadiga, né? Mas a fadiga não pode ser um sintoma do estresse, por exemplo? Pode, né? Pode. Um puxa o outro, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tá muito cansada, ela tem mais dificuldade em voltar ao equilíbrio. Então, ela, por exemplo, ela pode perder sua resistência orgânica, ficar gripada com mais facilidade. Então, você percebe as pessoas que estão com uma baixa de resistência, por exemplo, ficam gripadas com mais facilidade. O herpes aparece, porque o herpes fica quietinho lá, né? Fica dormecidinho, né? Fica dormecidinho. Ele começa a aparecer, começa aí, começa a voltar. Você tem um indivíduo que não consegue voltar ao equilíbrio rapidamente. Então, qualquer coisa tira do equilíbrio. Então, essa é uma pessoa com estresse crônico, né? Ela não necessariamente está cansada. Ela pode estar só com desequilíbrio, por exemplo, relativo a doenças. Ou, se for numa fase mais avançada do próprio estresse, ela pode ter doença consolidada. Então, eu tenho, por exemplo, indivíduos que têm diabetes, hipertensão, que são francamente agravados pelo estresse. Ou desencadeados pelo estresse. Quer dizer, o estresse, ele pode dar um start nessas doenças? Pode. É um gatilho, né? É um gatilho. É um gatilho. Ele vai levando o indivíduo, ele solta o estresse crônico, ele libera um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele abaixa a resistência do organismo. Tem N trabalhos já comprovando. Então, o indivíduo pode desenvolver, por exemplo, um diabetes, ele pode desenvolver, agravar uma doença do coração, ele pode ter uma série de problemas relacionados com o estresse crônico, com ou sem fadiga. Agora, tem um indivíduo que tem a fadiga, né? Por quê? Porque, por exemplo, trabalha demais. Ele trabalha 16, 17, 18 horas por dia, pega esse trânsito aqui de São Paulo. Dificílimo, né? Enfim, tá sujeito a muita competitividade e ele acaba desenvolvendo essa fadiga. Mas, pra gente controlar o estresse, como a bicicleta que você usou de exemplo, Ciro, a gente tá tentando vai e volta, vai e volta o equilíbrio. Quando o início do estresse ainda é assim, a gente consegue, através da alimentação, voltar aos níveis normais e controlar esse estresse? Ou você acha que não, Fernanda? Consegue, consegue. A gente, eu tava conversando com o Ciro antes da gente entrar, e as pessoas, elas não tem noção como a alimentação faz diferença na vida de uma pessoa. Ela consegue lidar melhor com essas situações de estresse, muito melhor se ela tiver com a dieta equilibrada. Vamos dar um pulinho ali? Vamos. Vamos, Ciro, pra gente mostrar de que jeito a gente pode fazer essa transformação. Porque é uma transformação, né? A gente não se dá conta que aqui a gente tem ingredientes importantíssimos para o equilíbrio do corpo, né? Essenciais. Ali a gente tem o verde. O verde. E as pessoas têm um certo preconceito com o verde na alimentação, né? As crianças, principalmente. Não quero verdinho. Não quero verdinho. E esses verdinhos são importantes de que forma para regularizar e equilibrar esse estresse? Eles são muito ricos em magnésio. Tudo que é rico em magnésio ajuda nessa energia celular. Sem magnésio a gente não conseguiria viver. Ele é mais importante até que o cálcio. Ah, é? O magnésio. Então se eu faço uma mistura de couve com salsinha, com a grelha, com a grelha, você tá boa. Se quiser, eu tô bem, entendeu? Tá ótimo. Tudo picadinho, a gente vai ver. Bato tudo no liquidificador e vira esse suquinho verde. Tá. Aí você congela nos cubinhos de gelo. Aí todo dia de manhã você pega dois cubinhos ou três, bate com uma fruta ou polpa. Fruta sempre melhor, fruta natural. E você coloca uma semente, por exemplo, linhaça, chia. Coloca umas sementes também que são ricas em zinco, magnésio, vanádio, cromo, vários alimentos. Você consegue ter um de jejum super mais saudável do que um café com leite, por exemplo. E esses são pontos importantes pra gente equilibrar o corpo da gente, a química do corpo, né, Márcio? A bioquímica microcelular. Porque assim, existe uma coisa chamada cofator. O que é cofator? Então quando você tem uma reação química, tem minerais que atuam no meio dessa reação química, facilitando ou dificultando. Esses minerais, eles têm que estar em pequena quantidade, mas eles têm que estar lá. Tem que existir. De qualquer maneira, tem que existir. E esses nutrientes dos alimentos, como a Fernanda dizia, eles fornecem, né? Eles são exatamente os fatores que a gente precisa. Ela falou, por exemplo, que é mais importante do que o cálcio. Isso é verdade. Muita gente, às vezes eu tenho paciente, nossa, mas eu preciso tomar leite, porque senão eu vou ter cálcio. Não é bem assim. Vaca come grama e tem um osso fortíssimo. É verdade. Nenhum mamífero toma leite depois dos dois, três, três anos. Somos os únicos mamíferos que ingerimos leite pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, por exemplo, às vezes você detecta isso, a gente detecta em consultório. O que ele tem é uma deficiência, por exemplo, de magnésio, é uma deficiência, por exemplo, de zinco, é uma deficiência de potássio, de vitamina D. Aí o cálcio não fixa. Não fixa. Quer dizer, você até ingere o cálcio, mas não tem como o corpo aproveitar e fixar nos ossos. Ele aproveita de maneira errada. Aproveita de maneira errada. Pode ir pra dor nas articulações, álcool renal. Se deposita no lugar indevido. Errado. Então, pra ele fazer o caminho certinho, você precisa ter um magnésio alimentar, por exemplo, nesse suco aí que tá bonito, né? E você precisa ter vitamina D, por exemplo, que a gente tem que detectar pro laboratório se tá faltando e esse tem que suplementar mesmo. E a maioria tá em falta, né? A maioria tá em falta. A população, a maioria. Infelizmente, a gente tem uma alimentação completamente desregrada hoje em dia. Muito industrializada, com muito conservante, muita química. E isso também atrapalha, porque quanto mais toxina, mais cortisol. Mais cortisol. E quanto mais cortisol, mais fadiga. Então, é um ciclo. Mas a gente é um ciclo vicioso, né? É um ciclo. Então, você tem que sair dele. Então, a alimentação nesse ponto é muito, muito importante. Volta pra gente continuar falando da alimentação e o quanto que a gente pode ficar livre do estresse através dela. Agora, lembre-se do seguinte. Muitas vezes, e se os médicos são unânimes, através da alimentação, alguns nutrientes importantes a gente não consegue suprir na nossa quantidade necessária. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar a receita da torta de sardinha da mama que a gente descobriu. Aquela que em casamento de artista, ela sempre leva. Ela leva uma torta de sardinha de presente. É mesmo. Ela diz que sardinha faz bem pra saúde, então ela faz uma torta de sardinha. Que delícia. É boa, né? Vamos pra cozinha pra gente mostrar uma receita. E aí a gente também vai falando de outros alimentos. Quando a gente fala em alimentos importantes pro equilíbrio do nosso corpo, e aí o estresse, ele muitas vezes ataca uma pessoa, chega na vida da pessoa, ela não imagina. A gente acha que tá se alimentando bem, mas não está. Se a gente pudesse citar aqui, vamos dizer, 10 alimentos, ou 10 nutrientes importantes, quais seriam, doutor Márcio? Então, a gente tem que lembrar os alimentos do seguinte. Primeiro que é comida de verdade. A gente come comida de verdade. Então, o que eu, às vezes, eu costumo pedir pras pessoas lembram o seguinte. Faz a seguinte pergunta. Isso que você tá comendo, ele nasceu do amor entre dois animais ou nasceu do chão? Refrigerante, nasceu de árvore? Não. Nasceu do amor de dois animais? Então, não é comida. Nasceu da indústria. Nasceu da indústria. Não é comida. Se você pega, por exemplo, a farinha muito refinada, ela tá assim na natureza? Não. Ela foi totalmente modificada. Isso não é comida de verdade. Assim como o açúcar refinado. Assim como o açúcar refinado. Então, a regra geral é que os alimentos sejam o menos refinados possíveis, o menos industrializados possíveis. Hoje, nós não podemos reclamar. Por pressão dos consumidores, a gente acha, tem disponível praticamente tudo integral. Dá pra usar bastante integral. E tem que aprender a usar. Tem que aprender. Sim. Tem que aprender a usar. E lembrar isso. Quer dizer, nasceu do amorzinho dos dois animais? Sim ou não? Não. Não. Então, não se come. Não tem jeito que Deus não fez, né? É. A gente não come. Não deveria. Aqui que receita você trouxe pra gente, Fernanda. Então, do suco detox mesmo. O que é o suco detox? Detox. Primeiro, o que é isso, né? A gente tá assim... Nós temos uma capacidade de eliminação de tóxicos muito boa. Então, a gente é agredido por poluição do ar, por problemas da água, contaminantes químicos dos alimentos, dos alimentos. Enfim, uma série de problemas. Nós temos capacidade de eliminar isso? Sim. Mas essa capacidade pode ser ultrapassada. Então, tem um determinado momento em que a sobrecarga tóxica é tanta que o meu organismo não dá conta. Quer dizer, eu tô tão contaminada, tão contaminada que o meu organismo sozinho não consegue. Então, aí a gente lança a mão ou de determinados medicamentos, por exemplo, homeopáticos ou de sucos, vegetais, que ajudam nesse processo de desintoxicação. Eles estimulam a eliminação. É muito fácil você intoxicar. Por exemplo, tintura de cabelo já intoxica. Ah, é? A poluição, maquiagem. Não, você não sabe. Tem gente que compra casa, casa assim, antiga, vai raspar. Você me falou isso. E intoxica por chumbo. Eu? Quem mexe com artesanato. Eu? Eu fiz lá um exame com o doutor Ciro e eu tava intoxicada por chumbo. Aí ele falou assim, você fez reforma? Eu falei, eu adoro uma casa velha e transformar. É, você fica na obra? Claro. E o que você faz com a tinta manda? Eles arrancarem até o tijolo. E ficou respirando aqui. E foi respirar aqui. Agora tá contaminada por chumbo. E a gente não percebe. Não percebe. Quais os sintomas? Pode ser muito variável, né? Muito variável. É. Então, é muito fácil hoje em dia intoxicar. Então, por isso que a alimentação, ela tem que ser super importante. E como desintoxicar? Que ampolinha é essa? Então, essa daqui é aquilo que eu falei, que é do suco verde lá que a gente fez. Ah, aquele que você ensinou a fazer. É, você faz, bate tudo num litro d'água, né? É couve, agrião, salsinha e hortelã. Então, couve, agrião, salsinha e hortelã. Na mesma quantidade cada um? Pode ser, uma xícara de cada, duas xícaras de couve, não tem problema. E aí você baixa um litro d'água e sem coar, sem nada, você coloca nas forminhas de gelo. Ao congelar, não perde a propriedade? Não, porque a gente tá preocupada com os minerais. As vitaminas a gente tem no suco de laranja, por exemplo, que é a fruta na hora. Ah, tá bom. Aí não perde. Então, você coloca o verdinho. Um quadradinho do verdinho? Dois ou três. Dois ou três? É, tá. Fica mais concentrado um pouco. Então, põe na forminha de gelo e depois embala direitinho pra não ficar com gosto de freezer, né? Um copo de suco de laranja. Fica, fica. Você cobrir, né? Põe em plástico. Um copo de suco de laranja. Me dá a colher, por favor. Com aqueles... Com as garrafinhas, sem coar, né? É, natural. E uma colher de sopa de linhaça. Lembrando que a gente tá fazendo aqui um suco pra desintoxicar o corpo. Então, quem se sente muito cansaço, quem tá com estresse, quem por qualquer coisa explode, essa vai ser uma forma da gente limpar o organismo, né? Sempre lembrando que é importante você descartar doenças. Ah, sim, é verdade. Então, existe, por exemplo, o hipotiroidismo dá um cansaço muito grande, você tem que procurar um médico, tem que descobrir. É isso que eu falo, hipotiroidismo é triste, é? É terrível. É triste pra gente. É uma das coisas que eu falo. É uma das causas de mais fadiga, não é? É uma das grandes causas. No interior do Brasil, a gente tem que lembrar do Monteiro Lobato. Lembra do Monteiro Lobato que ele falava do Jeca Tatu? Ele teve que pedir desculpas públicas, isso é curioso. Por quê? Porque ele falava que o Jeca Tatu era um preguiçoso, um vagabundo, que não queria trabalhar. E não era? Jeca Tatu tinha parasitose intestinal, ele tinha amareloia, ele tinha anemia. Então, a anemia ainda é uma grande causa de fadiga no Brasil. Não era preguiça? Não era preguiça, era doença. Era uma doença. Então, é importante que, diante desses sintomas, procure um clínico, um médico, que vá detectar se realmente existe um fundamento orgânico, se existe uma doença e tratar essa doença. Por exemplo, a anemia que ele falou, muita gente não se dá conta, mas às vezes fica tão cansada para fazer exercício e não consegue. Pode ser falta de ferro, você não tem oxigenação no sangue, você não vai conseguir fazer atividade física. E aí fica com a fama de preguiçoso de novo. Fica. Não tem jeito. Não consegue. Vamos bater? Vamos? Vamos embora. A linhaça, ela tem que ser triturada na hora, né? Na hora. Eu compro a farinha de linhaça, não adianta nada. Não. Tem um processo que parece que consegue manter alguns nutrientes, sinceramente eu não confio. Eu acho que é melhor você comprar, bater no liquidificador, na hora, fica maravilhoso. E perfume é bom, hein? É gostoso. Eu vou ser obrigada a provar. Olha, eu gosto da linhaça de um jeito. De que jeito? Você coloca ela, uma colher de sopa, em meio copo d'água à noite. Quando for de manhã, ela está bem molinha, então bate mais fácil no suco. E tem, conserva ômega 3, conserva fibra, conserva tudo. Então não tem problema. A linhaça é bom para isso, óleo de coco, ele tem ômega 9, a chia tem ômega 9, que também vai combater estresse. Mas tem agora azeite de chia também, azeite extra virgem. Às vezes a pessoa não quer comprar o azeite, todo mundo tem em casa. Ele também combate estresse por causa do ômega 9. Mas o óleo de coco agora está na moda, né? Está na moda. Todo mundo só fala do óleo de coco, né? É, ele tem que ser usado com moderação, não é para sair usando assim a torta direita. Eu acho que ele dá muito resultado para quem faz exercício, se não fizer exercício não dá resultado. Não adianta, né? Não. Ele é muito bom como termogênico quando se faz exercício. Hum, agora é bom a gente lembrar, né, doutor Márcio, quanto que cada alimento pode fazer um trabalho no meu corpo, um trabalho diferente. De diferente do corpo do outro, né? Cada pessoa, mesmo por exemplo o estado de intoxicação, ele dá sintomas diferentes. Então, três pessoas da mesma família estão sujeitas a uma intoxicação numa mesma casa. Uma vai ter irritabilidade, cansaço, a outra vai ter rinite, queda de cabelo e a outra não tem nada. Não dá. Porque depende da individualidade de cada um. Isso para a fadiga, esse conceito é fundamental. Cada pessoa vai desenvolver um quadro que a gente tem que analisar a pessoa. Não dá para tratar... Não dá para sair distribuindo prescrição. Não, não dá para sair. Não tem uma prescrição geral. Nem dieta. Nem dieta. Porque o corpo da gente assimila os nutrientes de forma diferente. Totalmente. E muitas vezes, foi o que vocês falaram lá no comecinho, a gente está se alimentando direitinho, mas falta algum componente importante que pode ser... Que vai dar o estar. Que vai dar o estar. Que pode ser qualquer outro nutriente que em falta no corpo da gente não consegue absorver tudo que a gente se alimenta. Não, não consegue. E o alimento muito industrializado, ele tira o alimento. Você pega, por exemplo, o açúcar branco. O açúcar é totalmente refinado. Sabe o que ele tem de nutriente? Nada. É caloria vazia. Caloria vazia. É caloria absolutamente vazia. Só engorda, gente. Só serve para engordar. E mais, como ele dá um pico de glicose muito grande, ele sobrecarrega o seu pâncreas, a insulina. Você acaba facilitando o desenvolvimento de um diabetes futuro. Então, o que tem que fazer? Voltar para o açúcar mascavo. Mas e a sucralose? A sucralose é adoçante. Então, mas o adoçante, ele vai, segundo o que dizem da sucralose, ele consegue fazer com que a gente tenha um poder de adoçar esse alimento que é importante, mas sem fazer mal para a nossa saúde. Isso é verdade? Depende. Depende? Sabe por quê? Ele é rico em cloro. O sucralose, é. Ele é uma molécula de cloro e eles modificaram a molécula da açúcar. O cloro em excesso, ele compete com o iodo, atrapalha a tireoide. Tudo em excesso. Tudo tem problema. Tudo com moderação. Ao fácil em excesso faz mal. Até água. Eu não posso falar a quantidade de água, mas se você tomar um X, um X de água, você morre de desexagração. Porque o órgão vai eliminar tanto sódio que vai te dar um grande problema. Até a água mata. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. A base sempre é equilíbrio. Voltamos para a bicicleta. Não pode. Vamos considerar o corpo como um carro. O carro, você anda com ele esticando as marchas o tempo todo. Você vai acabar com o carro. Tem que fazer pausa periódica. Tem que parar para respirar lenta e calmamente. Tem que se alimentar com calma. Várias vezes por dia. Porque o nosso motor exige um aporte de calorias, de glicose e nutrientes periódico. Não dá para ficar muito tempo sem comer. Você tem que fazer essas pausas periódicas. Tem que tirar a férias. Você vai tirar a semana que vem. Ah, que bom você colocar para a tua cama, né? Eu vou. Estou indo embora. Pois me manda as fotos para eu ver. Lógico. É, né? As fotos maravilhosas. É, meu hobby. Quer dizer, tem que ter isso. Tem que ter. A gente não se dá um tempo. É como o carro. Se você não fizer a manutenção do carro, se esticar as marchas o tempo todo, ele vai quebrar. O rodízio alimentar é importante, né? Por isso que eu sempre falo. Não tomar tanto leite com café. Por que não troca por um suco? Vocês falaram do alimento sem glúten hoje, né? Foi. O excesso de trigo também tira a nossa energia. Então, não pode ser nada em excesso. A gente tem que ter uma vida equilibrada. Sim. E a gente vai estar sempre te pontuando, te mostrando de que forma adquirir esse equilíbrio. Hoje foi com o Dr. Ciro Massi, que é médico ortomolecular e psiquiatra. E a gente tem que tratar o corpo como um todo mesmo. Não dá pra separar. Não. Mente e o restante, né? Não mesmo. Porque uma coisa interfere na outra. E com o Fernando da Grande, nutricionista, que como ninguém sabe o quanto que a alimentação é importante. Ah, o contato do Ciro Massi, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, tem um site muito legal, que é vitalidadeintegral.com.br. Vitalidadeintegral.com.br. Lá tem umas matérias muito legais, o quanto que a gente pode fazer com que a nossa vida seja mais equilibrada. E da Fernanda Granja, que é o www.doutorafernandagranja.com. Não tão BR. O telefone é o 3628-4350. A gente podia combinar mais uma vez, pra gente falar dos alimentos que a gente pode consumir pra emagrecer e de que forma conquistar isso, né? Essa falta é ótima. Porque tem muita lenda entrando disso, né? Tem, tem. O óleo de coco é um dedo. É. É verdade. Não é? É verdade. Obrigada, viu? Espero. Muito bom. Obrigada. Boa viagem. Muito obrigada. Uma das fotos pra mim.